E aí meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais dois jogos das oitavas de final da nossa Copa São Cardos de PVP E no primeiro confronto de hoje nós teremos Pichalina contra Plotger O Pichalina é um vigilante de 34 anos, level 40 com 33.662 pokémons pegos E o Plotger é um químico de 37 anos, também level 40 com 34.541 pokémons pegos E agora você acompanha a batalha dos dois Vamos então começar a primeira partida, Pichalina do lado esquerdo com o Flygon e Plotger do lado direito com o Pauquia Liga de 2.500, vamos ver aí, quem vai dar o primeiro carregado vai ser o Flygon E o Flygon do Pichalina tá com gume de pedra, já usou o primeiro escuto Plotger e não deu dano Vamos ver agora, é briga de gigante hein, Pauquia aí mostra, o Pichalina trocou, trocou ali o seu Flygon por um Omastar moleque Agora vem aí, Meteor do Dragão e também usou o escudo Pichalina hein, também usou o escudo Um escudo gasto pra cada lado e tal explosão de rocha do Omastar O Plotger já gastou o segundo escudo Agora o que vier vai entrar hein, e vem aí mais explosão de rocha hein É um ataque que carrega muito rápido, só que o Pauquia tá dando muito dano no ataque rápido Vamos ver agora a explosão de rocha, o quanto que vai arrancar E quase deixou no finzinho da vida o Pauquia E agora vai ver quem primeiro, de novo, de novo Omastar Mais uma explosão de rocha e vai deitar o Pauquia, vamos ver com o que que o Plotger vai voltar agora hein Voltou com o Dialga, é duelo de gigantes pelo lado do Plotger Conseguiu ali levar o Omastar, o Pichalina voltou agora com o Metagross É uma batalha muito interessante meu amigo, é Metagross contra o Dialga E vem aí cabeçada de ferro do Dialga, usou o segundo escudo do Pichalina Agora quem der carregado vai entrar, ninguém mais defende nada nessa partida E dá ali Meteor, Esmagador, ataque de evento Deu um baita dano no Dialga, deu um baita dano ali E o Dialga tem Sopro do Dragão, assim como o Pauquia Melhor ataque do jogo, muito, muito rápido e dá muito dano Vem agora o Plotger com o seu último Pokémon que é um Lapras E dá-lhe Meteor, Esmagador do Pichalina Vamos ver, tirou metade hein, metade da vida do Lapras foi Ah, o Pichalina tá com um pouco de vantagem nessa batalha E vai dar mais um carregado, provavelmente vai acabar essa primeira partida Vamos ver, Meteor, Esmagador e acabou 1x0 pro Pichalina, o Curirin São Carlense abre vantagem Batalha número 2 na Liga de 1500 O Plotger precisa empatar o jogo pra levar pra terceira luta hein E vem aí Pichalina com Machamp, o Plotger já substituiu E vem com o Lanterne, é Machamp contra Lanterne O Pichalina vai dar o carregado primeiro, vem aí soco dinâmico O Plotger usa o primeiro escudo já no início da batalha Gastando ali uma defesa Agora vem Trovão do Lanterne E será que o Pichalina vai se defender também? Também se defendeu hein Um escudo pra cada lado no comecinho da batalha Uma batalha interessante É um lutador contra um peixe elétrico Vamos ver agora Soco dinâmico de novo E já gastou o segundo escudo o Plotger hein Hummm Não vai mais ter defesa o Plotger daqui pra frente Ele precisa da vitória E agora vem Trovão aí Vamos ver se o Pichalina também vai gastar o segundo escudo E? E agora hein Será que gastou? Não gastou? Bugou? Será? Vamos ver Não gastou Deitou Machamp ali Vai voltar agora o Pichalina com um Flygon Um Flygon com um Terremoto Não sei se tá com um ataque rápido de Dragão Aparentemente não Vamos ver agora com o que que volta O Plotger Voltou com o Feraligator Provavelmente com um ataque de evento Será? Não Tá com um Ice Beam E Pichalina agora vem com o Electrive Tem Electrive contra o Feraligator O Pichalina na vantagem do Step Vamos ver agora Dá ali raio congelante E gastou o segundo escudo o Pichalina Agora ninguém mais defende nada hein Vamos ver aí agora É soco trovoada Soco não É trovão É trovão E matou O trovão do Electrive Matou ali O Feraligator Agora vai voltar O Plotger Não o Pichalina Com o seu último O Pokémon O Pokémon é Flygon contra Flygon Dá-lhe Terremoto Será que dá muito dano nele mesmo? Rapaz Matou Não matou Ixi Deu carregado o Plotger No último suspiro de vida Eu não acredito Vai matar Matou Inacreditável Meu amigo No último suspiro de vida O Plotger Empata o jogo E depois dessa vitória impressionante do Plotger No último suspiro de vida Vamos agora para a batalha final Agora vem Pichalina Com o Metagross E o Plotger Com o Slaking Na batalha sem limite Ultraliga Não Ultraliga Não Batalha Master League Sem limites E Dália Agora o primeiro Meteoro Esmagador Já usou o primeiro escudo Plotger Esses dois aí Gostam de gastar Os dois primeiros escudos Já na primeira batalha Trocou o Pokémon O Plotger Vem aí com Dialga Não Pauquia Eu sempre confundo os dois E vem Pauquia Já tomando o Meteoro Esmagador Mas usou o escudo também Agora o Plotger Não defende mais nada Só que o Meteoro Esmagador Carrega muito rápido Mas muito rápido E já vem aí o terceiro É o terceiro carregado do Pichalina E o Plotger Não deu nenhum Vamos ver o dano Que vai dar Rapaz do céu Já deixou ali O Pauquia No vermelhinho E agora vem Meteoro do Dragão Meteoro do Dragão Contra o Metagross Que já usou O primeiro escudo também O Pichalina Na vantagem Pichalina na vantagem Já deitou ali O Pauquia E vai voltar o Plotger Agora com O seu Machamp Só que Dá ali Meteoro Esmagador E o Plotger Tá sem escudo Vamos ver o dano Que vai dar Isso aí Meu Deus do céu Quase matou E quem vai dar Primeiro carregado agora Quem? Quem? Será que vem Sobre Dinâmico? Não aguentou Matou no ataque rápido E volta o Plotger Agora com o Slaking Já dando ali Um Hyper Beam Só que o Pichalina Defendeu O Pichalina tinha escudo E agora vai vir o que? Meteoro Esmagador Será que vai matar? Será que vai levar os três com um só? Ih rapaz E matou Pichalina Deitou os três com um só Tá classificado Pras quartas de final Segundo confronto da noite Nós teremos Capiva Contra Tiago O Capiva É um estudante De Engenharia Mecânica De 25 anos Level 40 Com 135.850 Pokémons Pegos E o Tiago É um químico De 36 anos Level 39 Com 22.371 Pokémons Pegos E agora Você acompanha A Batalha dos Dois E a batalha De número 2 Do vídeo de hoje É Capiva Contra Tiago A primeira batalha Na primeira liga De 1500 O Capiva Com o Altaria Que já vai tomar O primeiro carregado Do Flygon Do Tiagão O Capiva Não usou o escudo E vai tomar Um baita dano É dragão Ali Tomou um ataque Legal Mas ele está Buscando o ataque De fada E acabou Dando o ataque Do céu Mesmo Sentiu ali Que ia tomar O carregado E preferiu Dar ele primeiro Então vai voltar O Tiago Agora com Qual pokémon Vamos ver Voltou com Azumero Um baita Pokémon Que provavelmente Vai deitar Esse Altaria Do Capiva Mas ele vai Dar mais um Carregado Primeiro O Tiagão Usou o primeiro Escudo Só que Esse Altaria Do Capiva Não vai aguentar Muito Para o Azumero E o Capiva Vai voltar Agora com Seu segundo Pokémon Que é um Forretress Moleque Esse é um Pokémon Que eu nunca Vi em PVP Tá sendo a primeira Vez que eu vi Já vou narrando E ele vai tomar Agora o primeiro Jato d'água Ali do Azumero Tomou um baita Dano Um baita Dano Tomou o Forretress Do Capiva Ele começa a ficar Um pouquinho Preocupado E vem aí Golpe pesado Vai usar aí O ataque Do tipo Steel Vamos ver Se vai dar Muito dano Nesse Azumero Deu Mais ou menos Mais ou menos Não deu tanto Dano Assim não E vem aí Mais um Jato d'água Agora o Capiva Vai usar O seu primeiro Escudo ali E não vai tomar O dano Do Jato d'água Do Azumero Que agora Vamos ver Quem vai dar O carregado Primeiro Não aguentou Não aguentou O Forretress Capiva volta Agora com o seu Último Pokémon Que é um Azumero É Azumero Contra Azumero Só que o do Capiva Tem um pouco mais vida Cada um dos participantes Tem mais um escudo E vem aí Tiagão Dando o primeiro Carregado O Capiva Usou o seu Último escudo Não tem mais Defesa O Capiva Clareou a situação Ali pro Tiago Que vai deixar Tomar agora O raio congelante E Matou Agora é o último Pokémon Contra o último Só que o Tiago Tem escudo E tem vantagem Também Tá com Pokémon Tipo grama É muito bom Contra o Azumero Só que o Azumero Do Capiva Tem ataque de fada Será que o Tiago Conta com isso Vem aí Soco dinâmico Vamos ver o dano Que vai dar Não deu tanto assim Clareou a situação Pro Capiva E agora vem aí Jogo duro Tiagão Usou o escudo Sem saber Que o Capiva Tinha esse ataque E agora manhou Que será que vai dar Essa luta Vamos ver agora Quem dá o carregado Primeiro Vai vir aí Mais soco Dinâmico Do Brelon E vamos ver Eu acho que não mata Vamos dar uma olhadinha Agora nesse dano Que vai dar Deixou ali No último suspiro De vida Vai dar tempo Deu tempo De dar o jogo duro Ataque de fada É muito bom Contra o lutador Vamos ver Vamos ver Vamos ver Deitou 1 a 0 Pro Capiva No último suspiro De vida Ali do Azumero Manda bem Esse vídeo Tá só batalha emocionante É só vitória Ali no último suspiro Vamos agora Pra batalha De número 2 Na liga de 2500 Vem o Capiva Com o Blastoise E o Tiagão Com o Venossauro O primeiro carregado Vem hidro canhão Do Blastoise De óculos De evento Vai dar um dano Ali Vamos ver Não muito bom No Venossauro Tirou um pouco Mais do esperado Mas tá tomando Muito dano Tá tomando Muito dano Vem aí Planta mortal Nem precisava Matou o Blastoise Praticamente No ataque rápido Ali o Tiagão E vai voltar O Capiva Agora com Clefable Clefable Também tomando Já um bom dano Ali do Venossauro Mas tá batendo Também E agora vem Meteoro Esmagador Liberou o segundo ataque Da Clefable Capiva O Tiagão Já usou ali O primeiro escudo Não tomou dano E vamos ver O que vai virar Essa batalha Clefable Contra a Venossauro Batalhas exóticas Assim você só vê Aqui no campeonato Do 5 pra meio dia E agora o planta mortal Do Venossauro Usou o Capiva O primeiro escudo Também Pra segurar A Clefable E vem aí Mais Meteoro Esmagador Agora o Tiagão Não usou o escudo Vai tomar o dano Provavelmente Vai deitar o Venossauro Deitou moleque Vai voltar o Tiagão Agora com Vamos ver Vamos ver Mewtwo Agora é Mewtwo Contra a Clefable A Clefable Tem um ataque de fada Tem um Meteoro Esmagador Ele dá ali Meteoro Esmagador Não usou de novo o escudo O Tiagão E tomou um baita dano Preocupou ali pro Tiago Tomou um baita dano Vai dar ali agora O ataque psíquico Só que o Capiva Nem vai usar o escudo Já está no fim da vida Tomou o carregado E vai voltar Com a evolução Do Croagank Toxicrowl Será que é assim que fala? Eu não sei Deitou o Mewtwo E agora é Kingdra Contra ele Vem aí Bomba de lama Usou o escudo O Tiagão Não vai dar dano O Capiva Vamos ver Quem vai ganhar Essa batalha Acabou o escudo O Capiva tem mais um Capiva tem mais um escudo Está dando um dano legal Ali E vem soco dinâmico Optou por trocar o carregado Agora o Capiva Vai dar o ataque Do tipo lutador No Kingdra E matou Matou Meu amigo O Kingdra Não aguentou não E voltou o Mewtwo Já morrendo também Mandou bem O Capiva 2x0 Classificado Para as quartas De final Com uma surpresa Ali Mandando bem No Toxicrowl Meu amigo Hoje foi Duas batalhas Impressionantes Vitórias Ali no último Suspiro Estratégias Sensacionais Esse foi um dos melhores Vídeos Dessas oitavas De final do nosso campeonato Encerrando assim Então O Capiva Passou para as quartas Fazendo 2x0 Do Thiagão E o Pite Aline Ganhando de 2x1 Do Plotger Avançou também A gente se vê No próximo vídeo Com novidades Para esse próximo Escrema das quartas De final Muito obrigado a todos Por assistirem Um forte abraço E até mais